Resolver o problema do dia para a noite, um problema que vem plantando há mais de 16 anos de governo PT e agora esses quatro anos de completo caos, não é possível. Mas nós iremos fazer tudo o que for necessário com incentivos, enfim, com tudo o que for necessário para que as pessoas tenham, em primeiro lugar, comida, em segundo lugar, emprego e renda e ajudar o Brasil a produzir. Eu digo que eu sou a candidata do Brasil que produz. Legenda Adriana Zanotto